Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, vou mostrar aqui um pouco uma build que eu já fiz uma versão 1 nessa versão 2.0 é da pestilência e eu fiz uma alteração aqui no caso para poder fazer uma fenda 90 speedfarm e vou entrar aqui um pouco mais, vou fazer um detalhezinho sobre a build, só para quem não conheceu a pestilência da classe necromancer, então assim você vai estar com um set clássico você vai estar com um set clássico, então pode perceber que lá no último conjunto, cada cadáver consumido concede a você uma carga de lança dos ossos potencializada que aumenta o dano da sua próxima lança dos ossos em 3.300%, além disso o dano da sua próxima lança cadavérica ou explodir cadáveres aumenta em 1.650%. Bom, o que está fazendo aqui? Eu vou estar usando a lança cadavérica, pode perceber que é de gelo, então minha build além de ser a pestilência é toda voltada para gelo, isso é interessante você está também usando aqui o amuleto com redução de recarga, mas como é a minha build que ela tem cooldown elevado, então você tem que estar em torno aqui, a redução de recarga, a minha redução está em 47.56, o ideal é 50, então eu estou bem próximo do que eu preciso. Na build anterior eu estava usando o convenção dos elementos, eu troquei para o anel da lança regia e estou usando essa luva aqui, que é uma luva bem muito boa, que é uma queimadora de gelo, mas pode perceber que a habilidade de gelo é 20% a mais de dano no gelo, ok? Esse você pode usar a pestilência que tem a versão 1.0 no meu próprio canal do youtube, mas aqui eu percebi que para poder fazer vendas 90 com menos duas de cabeça, que é uma build muito papeleira, então estou usando a build de pestilência com a armadura, a luva, queimadora de gelo, para poder ter resistência e tal, então eu fiz fenda 101 com ela já tá, e pode perceber que o paragon não está tão alto tá, estou 900 e pouco de paragon, é lógico que meu paragon do não season está lá para mais dois mil e pouco, então aqui é preciso você fazer uma fendinha 90 com esse sete tá, bacaninha, então vou mostrar aqui os itens dele tá, eu estou usando aqui uma ombreira com redução de recarga, tá vendo ali, com 8, ok, nada mais que isso, a luva bem muito boa né, eu estou usando essa luva que tem 50 de crítico, 10 de distância de crítico e 8 de restrição de recarga tá, que é fundamental, o direção de recarga, o meu anel da grana da regia tá, estou usando o anel da grana da regia para estar usando um item a menos do pestilência tá, senão eu teria que usar a luva também, e até tem uma luva aqui ó, que eu fiz fenda 100 com ela tá, que essa seria o ideal da luva tá, então aqui é a versão 2.0 para usar, em vez de usar o anel conversando os elementos, estou usando o grana da regia para estar usando essa luva aqui de gelo, ok, o elmo seria melhor se fez vitalidade, mas por enquanto o que tem para hoje é esse tá, pus 6 de crítico nele, o peitoral coloquei o dano da lança cadavérica tá, lembra que nosso dano é baseado na lança cadavérica, o cinto tá, armadura de dano da entel, porque essa passiva aqui ó, tá vendo ó, vou decriptar, ela vai deixar, vou receber menos dano tá, então pode ver que o cinto aqui ó, ele me dá 48% de redução de dano, é uma build de papeleira tá, então, sem ela seria hit kill, já é hit kill né, dependendo do tipo de personagem que vão te atacando, tipo de mob né, bom, a calça não tem nada demais tá, então você deixa lá vitalidade, armadura, inteligência, a botinha é a mesma coisa tá, botinha até que simples tá vendo ó, nem é ancestral, o meu, convenção dos elementos né, opa, o meu rosa dos ventos e o meu amuleto e anel não são, tá vendo ó, ancestrais, mas tem redução de recarga tá, e 5 de crítico tá bom, e o anel, o amuleto tá aqui com 100, quase 100 de crítico e 10 de instante de crítico tá, a ombreira você pode tá usando até uma gatuna lacuna que eu deixei aqui, tá vendo ó, pra um vídeo mais forte tá, mas por enquanto, pra fenda 90 não precisa, né, então você teria que ter essa aqui ó, peraão, tem gelo, por que a gatuna, gatuna lacuna? Porque ela tem velocidade de ataque tá, então isso ajuda bastante no desempenho da fenda com uma fenda 100 mais tá, e eu tô usando por enquanto essa aqui para poder gerar os altares e gerar os campeões tá, a arma tá, você tem que usar essa aqui, a presa de Tragul, né, a presa corroída de Tragul, por que acontece, a passiva dela tá vendo lá ó, a runa foi se maldiçoada, ainda foi se nevassa, agora tem 100% de chance de adiplicar maldição, e você causa 188% a mais de dano ao anelio acelerado, então essa arma tem que vir com uma secundária tá, porque a secundária é passiva tá vendo ó, essência máxima né, como a minha própria, meu próprio filactério tá vendo ó, isso aqui vai tá aumentando em 10, 20% mais meu dano tá, porque na passiva aqui ó, tá vendo aqui ó, olha lá, aumenta a sua essência né, então o que acontece, se eu vim aqui na minha no Kubrikanai, tá, o que acontece ó, eu uso no Kubrikanai o gancho sombrio, porque ó, cada ponto essência máxima aumenta em 0.5% o seu dano né, bom, você pode perceber que eu tenho o que, eu tenho essência máxima na arma, no meu filactério né, e também tenho aqui na minha passiva né, mais 40 tá vendo, então eu tenho aqui pelo menos tá, 40, 80, então eu tenho 40% a mais de dano em cima dessa passiva, quem sabe gente, mas é porque eu volto para a passiva tá, então a arma tem que vir o que, com velocidade de ataque, redução de recarga e a secundária dela também tem que vir com essência máxima, então é chato isso aqui, eu tenho a primeira que não é tão boa quanto essa tá, porque o dano dela não veio tão bom né, mas é o que tem para hoje, bom, então vamos para as passivas tá bom, passivas tá, decryptar aqui ó, no botão 1 tá vendo, no mouse né, eu uso a control tempo que é redução de recarga tá, então pode perceber ó, eu uso até uma passiva aqui ó, sangue e poder, após perder cumulativamente 100% de sua vida máxima, a recarga de todas as habilidades será reduzida em 20%, pensa que a redução de recarga para essa build é essencial tá, eu uso aqui passiva também cerimônia final, que é uma passiva que deixa vivo depois que morreu né, então você tem uma chance a mais, independente né, que aumenta a minha armadura e reduz o meu dano também tá, e aqui eu passei para vocês sobre isso aqui, então aqui você tá usando no tiro 1 né, você não tem um tiro, você vai só caminhando né, caminhando aqui ó, tá vendo, deixa eu deixar o mouse aqui, espera aqui ó, você usa aqui para poder desviar tá, então aqui na passiva que eu tenho o que, decryptar com a runa contra o tempo tá, no botão 1 ali do mouse, botão esquerdo, o 2 né, botão direito é a lança-condavérica de gelo tá, com a runa toque fragilizante, porque para você perceber, para você perceber, ó, inimigos ficam quebradiços, o que aumenta em 5% a chance de receberem acertos críticos por 5 segundos, então isso é muito bom, devorar tá, os cadáveres tem que estar usando essa passiva aqui tá vendo ó, terra dos mortos junto com devorar tá, porque você precisa consumir corpos para poder lançar a lança-condavérica, então você tem que usar devorar com a runa canibalizar, ok, ímpeto sangrento para você correr, e você deixa ali ó, a runa troca de corpo, porque tem lugares que tem porta, aí você precisa de algum corpo para poder gerar uma lança, então com isso você consegue destruir uma porta tá, simulacro tá, que é essencial, porque, bom, aumenta em 100% sua essência máxima, então, quer dizer, com a nossa passiva, quanto mais essência a gente tiver, mais dano você tem, então simulacro vai duplicar esse dano, ok, terra dos mortos você vai estar usando sempre aqui ó, tá, vou estar usando em sequência ó, terra dos mortos tá, terra dos mortos com a terra dos congelantes, então você vai fazer o seguinte, vou achar um mob lá, um elite, vou estar apertando junto ó, vou estar usando isso aqui ó, simulacro, terra dos mortos, e aí vou estar usando lança-condavérica, entendeu, junto com o devorar, vou ter que ligar, vou ter que ligar, vou ter que ligar aqui ó, a outra câmera, só um minutinho só, eu espero que eu consiga deixar ela ativa, para vocês verem que eu vou estar manuseando o... deixa eu ver se eu consigo aqui... deixar ela no... se não der, tudo bem, vou tentar aqui ligar... vamos ver se eu consigo ligar aqui... vamos ver se eu consigo... opa... ah, não vai conseguir... ai, vai ter que ativar... é, infelizmente eu não vou conseguir, mas... vocês vão perceber lá que eu vou conseguir... desativar... ativar... ah, deu... ativei ela aqui ó... vou tentar deixar mais próximo do meu teclado... peraí, vou pôr aqui... pra baixo... pra baixo... isso aqui é meu set, tá... aqui... vou tentar deixar ela um pouco mais próxima do teclado, para vocês verem aqui, peraí... deixar mais ou menos aqui assim ó... tá, então... vai ser mais interessante vocês verem essa parte aqui ó... deixa eu deixar mais próximo ainda... não, mas aqui acho que dá para... tá... vou apertar as duas teclas aqui, e aí vai... ok... bom, tá aqui... bom, então é o seguinte... vou estar aqui... usando a fenda 90, tá... que é mais fácil, pode ver que eu fiz até 101 aqui... e vou estar fazendo a fenda 90... como essa temporada 3 eu não estou jogando tão bem... como eu estava jogando as anteriores... que eu estou... usando o trabalho aqui... mas eu devo estar entre os... pelos índices dos 200... deixa eu ver aqui ó... 101 que eu fiz... eu fiz com essa build, tá... 101, tá... 101... ah, eu estou entre os 100 e pouquinho ó... cadê... tá... vou fazer uns 155, tá... pode ver... hoje é dia... hoje é dia... fazem 15 dias que eu fiz essa fenda aqui... quase dia 20 hoje, é... mais ou menos 12 dias, ok... e foi com essa build aqui, tá... pode ver aqui ó... detalhes do herói, tá vendo ó... foi com essa buildzinha que eu fiz... fiz a fenda 101, ok... então com o Paragon 8699, tá... que eu fiz essa build aqui ó... você vai estar usando aqui ó... na ombreira, né... barfoneiras, tá vendo... aumenta em 30% o dano... dano das lanças cadavéricas... e... assistência de Crisbin... que é o aumento... causa 100% a mais... a dano dos inimigos... desacelerados ou triplo desse bônus... contra inimigos... sobre qualquer outro tipo de efeito... que prejudicial ao controle... ah... é isso aí, gente... então vamos lá... fazer a fenda noventinha... para vocês verem que não é tão difícil, ok... deixa eu colocar uma moldura aqui... deixa eu colocar uma moldura aqui... deixa eu ver se é isso aqui... não... isso aqui é a minha moldura de bodeira... ok... Brasil... e aqui... beleza... vamo lá... então vamos fazer a fenda noventa... para mostrar para vocês que não é tão difícil... ok... entende... apagar aqui para... fazer... bom... a build funciona é o seguinte... tá... então você vai estar usando... olha... o meio tem que... você vai estar ó... vou seguir rápido, tá... vou estar usando isso aqui ó... modificando os inimigos... tá... vou apertar o simulacro junto com... com o terra dos mortos... e vou estar apertando aqui ó... tá vendo ó... você vai perceber que meu dedo aqui ó... eu estou apertando sem parar aqui ó... tá vendo ó... o W ali... que é onde está o consumir cadáveres, tá... é ele que vai estar lançando... ajudando a... a ter bastante... a ter bastante... dança contra a velha... ainda mais... vou estar esperando o cooldown passar aqui, tá... e vou estar procurando os elites... tá... porque não adianta você matar mob branco... essa build aqui não é feita para isso... e ela é feita mais para você estar matando os elites... e... e... os campeões e tal... a diferença é os amarelinho né... na fenda 90... ó... aqui eu vou estar gerando altar... e vou estar usando também... opa... já volto ó... pode ver que estou bom... e aqui... esse aqui é ruim da Blizzard... que é o seguinte... você colocou um bicho aqui... que é... que ele é fanático... tá vendo ó... mas... pisa cento e pouquinho... já fica mais difícil para matar... tá... e aqui eu vou estar fazendo o mesmo item... aquela hora lá... vou estar passando... procurando os elites... tá... a diferença do amarelinho... ó... já vou nesse aqui ó... já vou... aproveito que eu... ah... no meu seguidor... eu coloquei o anel do óculos... tá... pode ver se eu saí do... no meu seguidor... a única coisa que ele tem... deixa eu mostrar para vocês aqui ó... inventário de habilidades... ó... tá vendo ó... no seguidor eu coloquei... a tormentária nele... tá... coloquei... a ala de idri... tá vendo ali ó... dano elétrico... pra quê? pra quando... ah... ele tá funcionando ali... quando ele atacar... ele vai dar um stun... tá viu... e o anel do óculos tá... pra poder gerar o óculos... e põe aqui... pra ele não morrer tá... e eu acabei morrendo... fiquei mostrando lá pro... que que ele tinha... mas tudo bem... dificilmente eu consegui valer as fendas sem morrer... o bom que você tá usando essa... opa... essa... escalador de gelo aqui... verão... morreu algum bichinho... você procura... cadê o meu templário inútil... ele não apareceu... como é que essa fenda noventa pra mim tá fácil tá... a fenda noventa eu uso mais pra poder pegar minhas gemas... e deixar elas no... noventa e pouquinho... pra poder fazer o Koldesan tá... e aqui você vai ficar... ah... eu esqueci de mostrar pra vocês o... a... pera... ver se consigo... vou só pegar aqui... enquanto eu matar eu vou... mostrar quais... também qual que é a gemas que eu tô usando no meu anel e... perai... mais um pouquinho só pra... aqui ó... vou limpar tudo aqui... Poxa... só tá vindo um fanático hein... aqui ó... bom... o que eu tô usando de gemas tá... olha lá... eu uso assim uma verde... tá vendo... que é a... entranhas... opa... ela é a... que chama é essa... estranha... estranha ardente... ela vai me dar... regen de vida tá vendo... é a verdezinha... a Zay né... que é quanto mais instante tiver... dos bobs eu dou mais dano... e a flagelo dos aprisionados... ok... eu tiro a... quando acabar essa fenda aqui... eu vou tirar elas e mostrar pra vocês... com mais calma... o que cada uma dessas gemas faz... e assim... como eu tenho que perder vida... né... pra poder... reduzir o meu cooldown... então o que eu faço... eu uso... ela pra dar regen de vida né... entendeu... porque assim... eu perco vida... é da regen... e isso vai... tá... me ajudando na redução de recarga tá... opa... vai... tem uma tonite aqui... tem uma tonite ali... então assim... antes de eu fazer alguma coisa... eu tenho que jogar essas... magias aqui... tá vendo... decriptar nos... uns mob... olha lá... não nasceu o op ainda... tá vendo... muito fácil... ela dançou aqui embaixo... tá vendo... e se que... eu tiro aí... uns 200... uns 300 e poucos bits... ah... tem outra glitch aqui... agora é a pena... os 20... bom... antes de você estar usando... o seu ult... né... por exemplo assim... usando o... o seu tio principal... você dá uma voltinha... e vê se tem alguma... um elite próximo... né... um elite próximo... e eu podia ter matado eles... todinhos... os dois... né... lá no... não... não... mas aqui... mas aqui também... e também... bem de boa... tá vendo... tem que estar... hiper fácil... né... aparentemente... é... essa build aqui... o que é mais fraco pra ela... é... quando você tem um pouco de... lanceiro... ah... quando dei lanceiro... você... esses elites também são chatos... viu... ó... tem dois elites aqui... vou tentar... não... como eu tô com velocidade de ataque... né... vai morrer... não sabia... vou desmatar esses dois elites juntos... e o bom que sim... quanto mais eu morrer... né... mais... mais... ok... já que não vou conseguir matar esses aqui... 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 é... não consegui... tá rodando... rodando... acho que pega alguma amarelinha... vai ser mais de vantagem... aqui... tem que acabar minha... meu... esse aqui ó... tá vendo... o meu... velocidade... vou começar isso... ainda que é chata pra você... precisa build... esses bichos... a gente tira muito lá... enfim... não dá tempo de recuperar ainda... né... já mato isso aqui... vai ter um amarelinho junto... ó... vamos ver se consigo matar todos eles juntos... ó... é só ter o anel do óculos juntos... mas ainda vou matar... e aí... eu preciso de uma paga... você viu que como é... muito... né... aqui não vou conseguir tocar tão... o 확진 a build é isso... era muito papeleira né... então você pode ver que minha vida fica descendo... subindo lá, em 15 segundos já matando essa amarelinha que já vai nascer o boss vou no distante dele só pra poder... e aproveita a mim por tudo no mapa aqui pra poder ajudar também na... o que a gente já deu né, vou pegar ali os... as bolinhas roxas aqui na... olha, eu até esqueci de apertar o simulacro depois desse vídeo aqui, eu vou testar quando eu tenho dois mil para a GOM lá e eu fiz fenda 106 usando convenção né eu acho que assim, convenção dos elementos, você dura assim... por que eu estou usando essa luva? essa... o meu... tá vendo a terra dos ossos? minha... isso aqui dura durante 10 segundos eu lanço cadavérica né, e o... convenção dos elementos só dura 4 segundos tudo bem que é 200% né mas aqui eu tenho 20% mais 20% mais 60% né eu preciso de um cadastro deixa eu matar ele agora aqui a compensa vir atrás dele e já mata ele aqui essa aqui é a... viu que eu fiz aqui a fenda bem rápido né e é mais difícil de estar com vez narrando e gravando mas você percebe que não foi tão... e não se preocupa em morrer não, porque essa aqui é uma bilhazinha que era chata de fazer olha aqui ó eu to pano essa gema aqui ó pra deixar no... caldeçã você percebeu que ali né no dedo eu fico muito clicando no mesmo botão que é tipo no W que é meu botão se mandou no W né eu fico lá clicando, clicando, clicando pra poder usar plantas cadavéricas vou só mostrar pra vocês aqui são as gemas né que eu estou usando e eu acabei ainda mostrando qual que foi que eu... qual era a gema que eu estava usando ali no... vamos ver aqui eu estou assim ó aqui se eu não for ancestral deixa eu ver se você está usando... é... deixa eu deixar isso aqui ó de brincadeira ó me joga fora vou botar uma passada rapidinho aqui no... no templário pra ver se vocês tem dúvida do seguidor tá vou destruir isso aqui e vou tirar a gema também do... aqui ó deixa eu só... deixar aqui e mostrar pra vocês as gemas que eu estou usando as minhas... as gemas principais tá vou deixar aqui tirar isso aqui bom vamo lá vou entrar pra cá bom as 3 gemas que eu uso tá eu uso o Flajeto do Prisionados tá porque ela está no Rank 102 né então ela está lá com 45% a mais de dano né a Z quanto mais distante eu estiver dos inimigos mais dano eu vou dar ok tem um limite ali de 50 metros então num cantinho na tela pra outro você tem mais ou menos 50 metros tá pensa que assim o personagem tem 2 metros né assim em tese né então você tem que... quase a tela inteira assim uma ponta pra outra vai dar mais ou menos um pouco mais de 50 metros então é o distante que você tem que deixar pra poder matar os... os... mobs né os elite principalmente e a verginha aqui tá vendo ó as... entra em azar dentes você vai poder dar regime de vida né porque lembra que você tá perdendo vida você vai tá recuperando o cooldown né então essas aqui são as gemas principais que eu vou estar usando agora eu vou mostrar o seguidor tá eu passei muito rápido ali não deu pra entender seguidor primeira coisa que eu tava fazendo isso aqui tá você pode fazer no ferreiro tá isso aqui viu essa... relíquia do templário você vem aqui no ferreiro e você constrói tá você vai usar a... a... a relíquia que ele não morra a... esse aqui a... a... a zig zag tá vendo ó a zig zag que é pra juntar os mobs tá vendo ó ao você tá tem a chance de atrair os inimigos próximos então ele faz uma... um... um bolo de inimigos pra poder te dar uma... uma sobrevida ali usa o anel do óculos tá que quando você matar um mob vai aparecer esse anel do óculos aleatoriamente em algum ponto e você vai lá e... continua a matança a... esse... esse anel tá vendo? ala de hidre que você vai tá vendo ó dano elétrico tem 28% de chance de atrair o inimigo então o que acontece? a atormentária ela é dano elétrico tá vendo? se você não tiver atormentária você pode entrar aqui ó tá? e mudar o dano dela pra elétrico também dá tá? e... você tá usando essa aqui também essa... esse... escudo tá vendo ó bloquear um ataque faz com que ele que o agressor fique congelado por 1.3 segundos então essa é a habilidade exata do templário e aqui você vai tá escolhendo tá aqui ó vamos ver a cura hummm não vale a pena vou deixar essa aqui ó é nem te inventar daqui ó provocar os inimigos no raio 10 metros vou deixar esse você usar o templário você usar o templário regenero regenero vida por segundo inimigos que atingirem ou foram atingidos pelo templário ficam desacelerados esse é o melhor regém de vida? hummm isso aqui vale a pena regém de vida? é um terceiro regém de vida né? tá é que é mais útil a todo ar né? vamos lá deixa eu ver investida descer um golpe fortíssimo contra o inimigo não, esse aqui não vale a pena não esse aqui não vale a pena e aqui temos o que? mana essência gera 10% de essência? não precisa esse é interessante porque assim mana, ódio, ira, poder, fúria e espírito essência 10% gerada hummm eu não preciso de geração de essência então vou deixar usar essa aqui então pra mim fica melhor essa aqui então essa aqui é a build 2.0 da Pestilence é isso aí pessoal deixa seus likezinhos seu joinha nossa, eu falei até demais hoje e até a semana que vem próximo vídeo valeu até a próxima bons jogos do diabo pra todo mundo aí valeu pessoal